Não, só o mapinha que tem que mostrar, uma homenagem a Santa Catarina, mostra o mapa, olha aí, focaliza ele. Podemos olhar todos os estados brasileiros, qual o estado brasileiro com a menor taxa de desemprego? Está ali em Santa Catarina, 6.6, e no sul do país, Rio Grande 10.3, Paraná 10.2. Então, realmente, é um estado redondinho, meu caro Fernando. Pois é, justamente o estado que mais gerou empregos em 2020. E que mais cresce economicamente. Obrigado. Bom fim de semana. Tem mais do Príncipe lá no scc10.com.br. Abraço.